Do espaço sideral, quatro cristais poderosos chegaram ao nosso mundo problemático. Eles se juntaram a quatro amigos que sempre tentavam fazer o bem. Os cristais deram aos amigos poderes incríveis. E com a ajuda do misterioso mentor do cristal, os amigos se tornaram... Heróis! Só quem são heróis estão prontos pra lutar. Só vem o dia, vamos lá! Tom tem super força, a Angela é veloz demais. A amizade é nossa força! Pra cumprir sua missão, vão se juntar. Eu quero participar! Talking Tom Heroes, vem que tem truques também! Eles chegaram pra ficar! A nuva do bem, ninguém detém! Vamos todos comemorar! Salvando o mundo e fazendo o bem! Talking Tom Heroes E Ginger! Vamos ver... Vamos ver... i! Bras! ch地! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí Philos koluft Ah Olha Oh Ah 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 As Tchau, tchau. Tchau. Tchau.